Redmi Note 11 4G ou Redmi Note 10 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Redmi Note 11 como o Redmi Note 10, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 11 pesa 179 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 10 pesa 190 gramas e tem 8,92 milímetros de espessura. Referente à tela No Redmi Note 11, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, Full HD+, com 90 Hz, com 409 ppi. Já no Redmi Note 10 5G, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,5 polegadas, Full HD+, com 90 Hz, com 405 ppi. Referente às câmeras O Redmi Note 11 vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 10 5G, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Redmi Note 11, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Redmi Note 10 5G, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 11, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 10 5G, você vai encontrar o processador Dimensity 700, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 11, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 11, ou Redmi Note 10 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.